A vida de todos é limitada, mas honra e respeito duram para sempre. Quando se escolhe se tornar um samurai, o caminho da morte é resoluto em sua jornada. E nas suas batalhas, a diferença entre força e técnica, a técnica sempre vai vencer. Mas se a força e a técnica forem iguais, vence o espírito. Por 20 anos, as chamas da vingança correram pelos corações das bainhas de Odém. E o momento de liberar sua fúria finalmente chegou. Um editor disse que chorou ao ver os próximos capítulos de One Piece. E eu começo a entender o que ele quis dizer, mesmo a partir desse ponto. Quer saber os segredos desse capítulo? Se Kanjuro realmente morreu e se Kaido sofreu algum dano daquele ataque? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Que capítulo meus amigos, sensacional, fantástico, poético esse capítulo. Tantas coisas escondidas. Eu fiquei maravilhado com a escrita do Oda nesse capítulo. E vocês vão ver nesse vídeo os pontos que eu separei para vocês. Alguns segredos escondidos. Vamos destrinchar tudo. O que aconteceu com Kanjuro? Com Kaido? Será que esse ataque teve efeito ou não? O que vai acontecer? Por que o editor chorou nos próximos capítulos de One Piece? Mas acima de tudo, espero que você se divirta desse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão Mangalático, deixa o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, One Piece 986. Bom, abrimos com a história de capa. Onde temos Lola e Chifon não acreditando que o pobre do Pound seja o pai delas. Então, elas partiram sem ele. Oda é muito troll. A vela do navio do Berge dizendo Eu amo a minha família. Junto da cena em que deixam o Pound para trás. É uma morte pior do que a que Oven tentou dar ao Pound lá em Holy Cake. Eu achei que tinha terminado essa história de capa. Mas, pelo jeito, teremos mais algumas coisas acontecendo. Começamos o capítulo com Dejirou e Kinemon. Que alcançam as portas do fundo do castelo de Onigashima. Essa cena lembra muito Oden caminhando. Kiko e Raizo estão chorando. Kanjuru está deitado no chão com sangue ao seu redor. Eles passam pelo corpo caído. E Kinemon colocando seu chapéu em cima do corpo de Kanjuru. É simplesmente poético. Eles se reencontram com Izo e um belo chamado. De sua escolha de morrer junto com seus antigos aliados. Ao qual Izo acaba recusando essa bandeira negra da morte. Dizendo que já escapou muitas vezes dela. Vamos lá. Algumas coisas me chamaram bastante atenção nestas cenas. Não estou 100% convencido de que Kanjuru tenha realmente encontrado o sopro da morte. Se a luta não tivesse sido fora da tela. Tudo bem. Eu provavelmente acreditaria nela. Mas sua morte assim parece um desperdício. Mas mesmo assim temos que analisar os dois lados da moeda. Porque Kanjuru morrer fora da cena faz total sentido para o enredo. Porque parece um tanto quanto brutal mostrar o Kiko matando o que antes era um amigo muito próximo seu. E Kanjuru convenhamos não é mais necessário para a trama. Então talvez sim Oda tenha matado ele nesse ponto e deixou para o anime estender a cena. Mas se Kanjuru está morto é realmente uma pena. Porque o personagem tem grandes possibilidades e muito potencial para uma grande batalha. Quem sabe contra o próprio Kinemon. E seus poderes mal foram explorados dentro de One Piece. Orochi e Kanjuru nos mantém em suspense. Pois ao mesmo tempo podemos lembrar de todos aqueles personagens secundários que tiveram suas próprias lutas e capítulos exclusivos em Dressrosa. E um vilão importante como Kanjuru ser retirado assim talvez cedo demais é um pouco estranho. Como eu disse nós apenas arranhamos a superfície das habilidades da Akuma no Mi de Kanjuru. Uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse ponto que você pode gostar é que quando o Kinemon passa. Temos uma poça de sangue e na cena em que todos entram no castelo a poça de sangue mudou de formato. Quase como se estivesse voltando para dentro do corpo. E essa perspectiva que o Oda escolheu para desenhar Kanjuru no chão. É aquela clássica cena em que temos um vilão sempre mexendo seu dedinho para mostrar que está vivo. Então Kanjuru pode ter terminado sim sua jornada como pode fazer um retorno em breve. Já dentro do castelo as coisas ficam intensas. Temos os subordinados de Orochi, os ninjas da Oniwa Banshu e os samurais da Mimau Arigumi. Que juram lealdade a Kaido. Kaido ainda não consegue acreditar que Momonosuke é realmente o filho do grande Oden. Então ele faz a Momonosuke a mesma pergunta que ele fez 20 anos atrás. Mas qual é o seu nome? Se Momonosuke responder que ele não é filho de Oden, Kaido ou parar a sua vida. Eu adorei esta cena porque a transição das falas mostra um Kaido interativo. Terminando na pergunta do nome de Momonosuke. Que realmente faz o leitor temer a cena, dar um passo para trás. Nami Karrot presas, nada podem fazer. Shinobu conseguiu escapar e se posiciona para um ataque que vem por aí. Orochi estar ou não na liderança de Oden nunca foi um obstáculo aos samurais. O problema é quem controla tudo pelas sombras. E aliás falando de Orochi temos um pequeno vislumbre somente de sua cabeça e não do seu corpo. Fato um tanto quanto curioso também. Bom nesse capítulo temos finalmente revelado o nome do líder dos Mimau Arigumi. Que se chama Rotei e parece que eles sim serão inimigos. Eles surgiram lá no capítulo 951 e são um grupo de samurais de elite. Os mais respeitados lá da capital das flores. Depois do que houve com Orochi. Eu gostaria de ver sim os homens de Orochi mostrando orgulho samurai de opor-se ao Kaido. Mas aqui podemos ver que eles já haviam descartado seu orgulho samurai. Há eras quando decidiram seguir Orochi. Algo morreu dentro desses guerreiros. A questão do que torna os vassalos verdadeiramente leais ao seu senhor. Foi abordada o tempo todo nesse arco. Mas ver o paralelo entre as bainhas vermelhas que transportavam as palavras de Oden por 20 anos. E dos homens de Orochi serem indiferentes a sua possível morte. Foi um paralelo muito surpreendente. Já na outra cena temos Luffy e Yamato que se apressam. Luffy pega as algemas de Yamato para as remover. Yamato diz que apesar de não achar que as algemas vão explodir. É melhor jogar elas longe só por precaução. Luffy se concentra e consegue remover as algemas utilizando seu haki avançado. Uchi e Huzu que estão separados em locais diferentes. Mas acabam recebendo um relatório dizendo que Luffy e Yamato estão indo para o palco. Se preparam para ir para lá também. Eu gosto muito da dinâmica de Luffy e Yamato. Sim que aí seria perfeitamente o Yamato na tripulação dos Chapéus de Palio. Porque teríamos uma lutadora forte. Mas sem uma personalidade tímida de princesa. E que se considera um homem durão e briguento. Seria demais a interação. Mas bem. O Soap e Chopper seguem por um caminho diferente. Após ouvirem que Momonosuke será executado. E Chopper nos diz que a situação não é tão boa assim. Porque tem muitos gigantes a frente. Devem ser os outros membros dos Numbers. Isto vai ser muito interessante de se ver. Porque o Monster Point é ideal para lidar contra esses monstros. Mas se tiverem um bando vai ser meio complicado. Enfim. O alarme soa por conta dos intrusos. E vemos Zoro, Kid e Lau. Zoro e Kid estão cuidando dos 500 Gifters. E Lau se move para algum lugar. Com aquele sempre semblante sombrio que só ele tem. De volta ao palco. O Monosuke se lembra das palavras do seu pai. Da sua mãe mesmo. Telufi. Ele responde então a pergunta de Kaido. E a não ser que ele é Kozuki Momonosuke. O filho de Kozuki Oden. E que ele será o Shogun do país de Wano. Mas se ele tiver que morrer. E reencontrar seus pais. Que seja de cabeça erguida. E realmente venho gostando muito do personagem de Momonosuke. Por exemplo. Ele não aceita nada do Luffy. E até mesmo ordena que o Luffy se incline para ele. Isso é fantástico. Nenhum personagem já falou assim. Com o futuro rei dos piratas. Seu nome significa inigualável. Ele é alguém sem um par. Isso significa que ele vai ser o maior. Ninguém é igual a ele. Vocês perceberam como o Monosuke costumava se transformar. Em sua forma de um pequeno dragão. Toda vez que estava nervoso. Ou mesmo assustado. Mas ele não se transforma há algum tempo. Ele enfrentou Kanjuru. E agora responde a Kaido. Como sendo o filho de Oden. Momo está se transformando sim. Em um Shogun. De verdade. Sutilmente. Oda insere um desenvolvimento. E tanto para Momonosuke. Traçando um paralelo interessante. Momonosuke e Yamato. Ainda estão procurando sua própria identidade. Fora das sombras dos seus pais. Momo sendo inadequado. Mas desejando se tornar o Shogun de Wano. Yamato sendo apto para se tornar o Shogun. Mas preferindo explorar o mar livremente. Bom. Quando o Kaido está prestes a matar o Morosuke. A parede acaba explodindo. Por conta das algemas de Yamato. A bomba nas algemas de Yamato. Parece ser muito mais forte. Do que as bombas dos prisioneiros normais. Tudo isso. Porque ele achou que nem ia explodir as suas algemas. Yamato fica com muita raiva. Porque agora sabe que Kaido realmente o mataria. E ele não o considera Kaido mais. Como o seu pai. Luffy tenta frear o ímpeto de Yamato. E diz que não serão eles que vão começar oficialmente esta batalha. Um fato curioso aqui. Luffy interrompe Yamato. Chamando de Yama-o. Aqui é ele tentando respeitar o desejo de Yamato. De ser tratado como Oden. Ele faz o mesmo com Lau por exemplo. Quando o chama de Tra-o. É algo com o qual você se refere aos homens. Mas olha que interessante. Yamato não aceita ser chamado assim. E o corrige. Dizendo a Luffy que ele é Yamato. Muito curioso. Que personagem interessante o Oda criou para One Piece. Nesse ponto. Podemos ver também a profundidade. Da história de todos os personagens. Na mente de Eiichiro Oda. Quando Luffy disse a Yamato. Não somos nós que começaremos a batalha com Kaido. Significa que Luffy nunca se esqueceu dos detentores que queriam essa luta em primeiro lugar. Vigar Oden é a luta deles originalmente. E nesse ponto. A cena do capítulo é fenomenal. As painhas vermelhas invadem a parede de trás do palco em que Kaido estava. Isou dispara na espada que está na mão de King. Kaido grita que suas espadas são inúteis contra ele. Mas mesmo assim os samurais saltam para cima dele. Paguei um pau para o Isou desarme em King com um único tiro. Eu sei que ele é um comandante de divisão. E não machucou o King aqui. Mas ainda assim é um feito impressionante. Dado que raramente as armas de fogo são realmente úteis contra lutadores fortes. Temos Ben Beckman e os piratas do ruivo que sempre estão com armas em mãos. Mas vimos muito pouco disso. Geralmente em batalhas quem utiliza armas de fogo são os marinheiros lá de baixo escalão. Espero que o Oda nos brinde com Isou realmente mostrando as suas técnicas. A cara de raiva de Denjiro é sensacional. Kaido quando o Brada que não será ferido acaba tendo uma lembrança. Sobre o dia em que duelou com Kouzuki Oden e vê não seus retentores mas a imagem do próprio Oden pulando para cima dele. Kaido exita por um segundo e o grito de Sunat ecoa pelo salão. Após o ataque Kaido e todos os retentores caem de cima do palco. Sunat significa algo como até a morte. É o último grito de guerra de um guerreiro. Abandone tudo e coloque sua vida em seu ataque. A primeira pessoa que vimos utilizar essa palavra curiosamente foi o Zoro que ensinou para Momonosuke. E é dever do seu servo morrer pelo seu mestre. Momo é o mestre e não deve jogar fora a sua vida. E por isso foi proibido de dizer a palavra Sunat. Não é apropriado para o futuro Shogun. Deu ano dizer algo assim. Considerando obviamente que um líder não deve jogar fora o seu nome. Kaido provavelmente ficará bem após esse ataque. Honestamente é o que eu acredito. É possível que Denjiro o Kinemon o machuque levemente em seu momento de surpresa e reação emocional. Ao ver Oden e estou interessado em ver como Oda vai ter tudo isso se desenrolando. Existem tantos personagens poderosos reunidos nesse capítulo que vai ser muito interessante. Porque ao contrário de Marineford eles não são todos personagens importantes para papéis posteriores na trama. Como Almirantes, Mihawk, Marco, Doflamingo entre tantos outros que apareceram na Guerra dos Maiores. Portanto creio que o capítulo 987 deve ser o fim do Ato 3 e sempre termina em tragédia o Ato 3. Pela cena configurada aqui creio que dentre as bainhas caso acontecer algo, algum deles o que mais vai atingir os fãs sem dúvidas nenhuma é com o Kinemon. Passamos muito tempo com ele até mesmo criamos vínculos. Mas ao mesmo tempo eu me lembro que ele nem se encontrou com a sua esposa ainda. Então não dá para saber direito. Mas mesmo assim agora tudo começa a fazer sentido de porque o editor chorou. Aqui temos o cenário dos sonhos em que os retentores parecem ganhar facilmente. E no fim do Ato teremos a realidade fria e dura de Kaido ser um monstro imbatível. E a força avassaladora de dois Yonkos desmoronando completamente a aliança. Se teremos mortes ou não na aliança eu acho que está bem claro que sim. Teremos algumas perdas dentro da aliança. Toda a vida dos retentores de Odém foi colocada em suas lâminas carregando por 20 anos o sofrimento e desejo por justiça. Como um mantra sendo entoado. Que nossas promessas sejam cumpridas. Que nossas preces sejam ouvidas. Que nossas lutas sejam vencidas. Sinceramente eu choro um pouco mas com lágrimas de alegria. Vendo as bainhas finalmente se vingando depois de 20 anos mesmo que por uma simples fração de segundo. Abandone o seu nome. Descarte seu juízo. Coloque sua vida neste único golpe. Sunat. E é isso galera. Poxa que capítulo incrível demais. Eu adorei esse capítulo. A forma como o Oda sutilmente desenvolveu alguns personagens. Deixou obviamente sempre cliffhangers e mistérios no ar. Mas foi fenomenal. Esse golpe que Kaido recebeu é um golpe que todos os fãs queriam ver há muito tempo. Muito tempo. Eles por 20 anos e a gente acompanhando essa jornada junto por detrás das páginas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like para eu saber. É isso. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu por assistirem. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí